Música Para algumas pessoas, a fotografia é um recorte estático, de tempo e de espaço. Há os que afirmam que é o descongelamento de um instante, momento em que o observador da imagem se permite rebobinar o fio do tempo e viajar nas histórias. E essa viagem pode ficar ainda mais interessante quando somada a ingredientes sonoros e movimentos de câmera. É por esse caminho que percorre a reportagem de hoje na série Fotografia Plural. Confira! Música Imagens estáticas que se transformam, ganham vida e novos significados. O amplo universo da fotografia demonstra que é possível ousar e compartilhar características do cinema. Esse processo de animação de fotografias é chamado de fotofilmes. Fotofilmes são filmes realizados integralmente a partir de fotografias ou filmes nos quais a linguagem fotográfica é utilizada de maneira estruturante para a narrativa do filme. Bom, a gente sabe que todos os filmes de cinema filmado, na verdade, são feitos a partir de fotografias. Porém, nos filmes tradicionais, as fotografias são capturadas em uma corrente contínua de frames de maneira a poder reproduzir o movimento tal qual nós percebemos cotidianamente. Enquanto que, nos fotofilmes, a grande diferença é que as fotografias são capturadas isoladamente. E depois, o realizador precisa animar essas fotografias, dar vida a essas fotografias. E esse processo de animação sempre resulta de alguma maneira artificial. A integração entre a linguagem cinematográfica e a imagem estática da fotografia é possível por meio de movimentos, somados à trilha sonora, à sonoplastia e à narrativa. Por serem feitos quadro a quadro, os fotofilmes se assemelham à técnica do cinema de animação. Na verdade, a definição do cinema de animação é um cinema em que, seja o movimento, seja a imagem, é um tipo de cinema que é feito artificialmente, que deixa transparecer o processo artificial de construção do cinema. E, no caso dos fotofilmes, o aspecto que sempre resulta artificial é o movimento. Porque não é possível refazer a síntese do movimento se eu tenho um tipo de cinema com menos quadros. Então, sempre vai ser um tipo de cinema de animação em que a temporalidade resulta artificial. O fotofilme foi tema da dissertação de mestrado de Érico Elias na Unicamp. O pesquisador fez um mapeamento e análise de algumas produções brasileiras. Dentre elas, o fotofilme A João Guimarães Rosa, de Marcelo Tassara. O Marcelo Tassara é considerado um pioneiro dos fotofilmes no Brasil. E ele produziu o primeiro filme no âmbito da Escola de Comunicação e Artes, da USP, que é um fotofilme do qual, para fazer, ele parte de fotografias da fotógrafa Maureen Bisiliar. É um ensaio fotográfico que a Maureen desenvolveu ao longo da década de 60, sobre o universo literário do João Guimarães Rosa. A pesquisa rendeu a Érico a participação em algumas curadorias, como a Mostra Internacional de Fotofilmes Brasileiros, além da publicação de um livro. Segundo o pesquisador, a animação de fotografias é utilizada desde os primórdios do cinema, principalmente para ilustrar documentários em que não se tinham imagens filmadas em arquivos, ou, por exemplo, para reconstituir algum fato histórico. Érico explica ainda outras vertentes em que o fotofilme é bastante utilizado atualmente. Outra técnica bastante utilizada no cinema é a chamada timelapse, que é a captura de fotografias em um intervalo pré-determinado, que permite fazer sínteses temporais. Esse tipo de técnica é muito utilizada em documentários de natureza, por exemplo, em que a gente precisa sintetizar, por exemplo, a passagem de um dia, ou a passagem de longos períodos de tempo. E é também uma técnica bastante utilizada em videoclipes. O surgimento da imagem digital e a possibilidade de edição em softwares de edição não-linear facilitaram muito o processo de animação de fotografias, segundo o pesquisador. Hoje, graças à plataforma digital, é possível ganhar visibilidade apenas com a internet. A produção The City of Samba, que fala sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, é um exemplo disso. O vídeo teve a circulação exclusivamente pelo Vimeo e se tornou um grande sucesso. A produção The City of Samba